ANTERIORMENTE EM DAVIL WIFIN 2 Por favor Aaaaah 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 Mano, o que foi isso velho ? Porra, Sebastião Não dá dessas, mano Vai lá, filha da puta Você é burro, irmão O padre conseguiu matar um bicho daqueles Com um negocinho ali, hein E eu precisando de bala Mano, ah não, o tutorial fechou Oi? O bicho correu, foda-se Olha o tutorial do spray Estou errando todos os tiros Mano, por que essa mina está com esse destaque especial? Tem alguma coisa errada Nossa, mas é 5 mil Vai tomar no cu, mano, é tudo muito caro Não acha que é hora de você partir Para a tarefa em questão? Ainda tomei um Um tapa moral da Tatiana Para largar a mão do seu otário Ah, vai se fuder Fui solado do nada, mano Fala, galera, beleza? Eu sou o Toxic Seja bem-vindo a este canal, galera Daremos continuidade na nossa série de Dave with him 2 O último episódio aí foi Porra, foi só progresso, né Em relação a Ups e armas A gente conseguiu bastante up Para nossas arminhas Conseguimos armas novas E agora Vamos partir para a tarefa em questão, né Procurar a origem da voz da menina Usando o meu comunicador É para lá, ó A gente tem que ver também Se os bichos exetam Aparentemente não, ó Lembra que eu tinha matado a galera ali, ó Então Eles não exetam Ou seja Eu posso sair metendo bala Na cidade inteira Matar todo mundo E vai ficar tão tranquilo isso aqui Tinha um zumbi aqui Eu quero matar ele Porque Eu vou quebrar essas caixas Para pegar item Ele está bem avulso aqui sozinho Aproveitar que a igreja Você não vai fazer isso, mano É mesmo, né O agachamento é foda A velocidade que ele está andando agachado Está melhor mesmo Eu tenho que pegar 5 mil Para comprar o up de esquiva automática lá Eu acho que pecaram nessa parte Está ligado Não meteriam o botão de esquiva Se bem que Se metessem o botão de esquiva Ia virar re3, né A Dilda no rolamento lá do nada É, paramos para pensar Acho que Esse é um bom jeito de Manter um pouco a dificuldade É você não dando muitas saídas Para você esquivar de ataque, né Se eu pudesse esquivar de tudo Aí é, né Aliás, eu acho que O motivo do re4 ser travado Daquele jeito é esse Ah, que maravilha Irmão Irmão Foi-se a época que eu cairia nessa Gasto um virote Mas não morro, mano Nem perco bala Só o virote, só Eu estou indignado Os caras dão item para caralho, mano Porra Nossa, isso aqui está fazendo pouco barulho, né Você baixa ou não se ajuda também? Susto, filha da puta Caralho Oh, eu Eu acho que eu sei o que é isso aí O último vídeo que eu gravei disso aqui Na época Foi isso É um fantasma que você Você investiga uma casa E aí essa porra fica atrás de você o tempo todo O tempo todo assim Por exemplo, eu estou agachado aqui Agachado aqui E aí do nada Ela brota e fica te perseguindo, tá ligado? Você tem que sair do alcance Chato pra caralho Eu acho Se por um acaso eu evitar os lugares que ela aparece Ela não sumona nunca Eu não tenho certeza Ela aparece dentro dessa casa aqui a primeira vez Eu vou ativar isso aí Porque é uma side quest, né E é uma diversão a mais O jogo aí Mais tempo pro jogo Essa puta aí vai me dar um problema Mas eu estou com um machado Eu acho que eu vou Ó, eu Eu não sei se ela morre com uma machada da só Mas eu vou dar uma facada Depois eu dou uma machadada Se ela não virar de costa Vai ser um problema Mas pra mim é isso aí Ela não vai virar, né Cadê? Eu tenho a garrafa ainda Calma aí Isso aí Caralho, mano Olha que vagabundo Mano, o que é isso aí, velho? Toma Machadada, 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 machadada Sebastião Sebastião Uh, funcionou É isso Tá, perfeito Não deu nem É bom É um bom jeito de matar ela O problema é que nem sempre eu tenho essa caralho aí Bolsa de munição Ah, é assim que melhora a bolsa de munição Nossa, aumentou uma bala Vai tomar no cu É assim que aumento o tanto de bala Que eu posso carregar Achando essas porra aí Tá É um bom jeito de não me deixar gastar Gel verde pra isso, né Eu fazia A gente gastava gel verde no primeiro Peguei mais uma garrafa Seringuinha de vida Vamos lá Eu não lembro completamente dessa parte do fantasma Mas eu sei que ele aparece aqui Eu podia evitar isso, né Mas eu não vou Diário de mulher O último registro deste diário Escrito em uma caligrafia irregular Há algo errado comigo nesta casa Não posso ver Mas sinto sua presença Não acho que quero ver Eu ouço aquelas coisas horríveis lá fora Eles estão por todos os lados Tenho medo de sair Mas tenho medo de ficar aqui também Estou tremendo Mas não é de medo Por que ficou tão frio de repente? Boa pergunta É É, foi o que você leu, imbecil Maravilha Olha ela aí Caralho Que porra tá rolando É o hospital de Beacon Ela fala meu nome Legal Ela não me vê? Tá vindo atrás de mim Você passa de um seu cabeça de pênis Ela não me vê, eu acho Mas ela deve me escutar, né Porque senão eu ia mamar Essa parte aqui eu fiz Mano, eu tenho certeza Pode procurar Tem um vídeo de Devil Weapon 2 Que Tem um vídeo de Devil Weapon 2 Que eu lembro de estar aqui Eu tinha facecam E eu tava de regata Lembro perfeitamente Cara Eu acho que eu tenho que ir Pra onde ela foi, mano Não posso dar de cara com ela Calma aí Mano Tem que ter um jeito De sair daqui Eu fiquei meio bugado O meu som O meu som ficou esquisito E eu achei que ela tava num lado Ela tava no outro Por que que eu dei essa volta aqui? Ela tá aqui Eu não devia ter vindo pra cá Porque Agora eu tô trapado aqui Chave de acesso da ala hospitalar Hospitalar trancada Este cartão de segurança Abrirá a porta Da ala hospitalar trancada Agora eu preciso só achar A porta Ai que caralho, mano Como é que eu vou sair daqui? Tá, ela tá pra lá Calma Mano Mano Eu vou ficar aqui Até eu ver onde ela tá Eu acho que ela tá ali Você não tá aqui na minha frente não, né? Não Fica aqui no meio da porta Pra porta não fechar Eu acho que ela tá aqui, ó Só que eu preciso ter certeza Calma Calma Tá, ela tá aqui Aí ela vem até aqui, eu acho Dentro dessa sala E aí eu posso fazer o caminho inverso Do Michael Jackson Hum Mano Eu acho que ela não entra aqui Olha aqui, filha da puta Ela tá indo pela outra sala Calma que eu acho que eu entendi O que ela tá fazendo É a impressão minha Ela me dá hit e kill Parece, né? Não parece ser um bicho Que eu possa enfrentar Tá, vamos Perfeito Aqui eu tenho total controle da situação Aqui eu sei onde ela tá, pelo menos O meu problema é esse O meu medo é esse É eu não ver onde ela tá E ela brotar do nada O som O meu som tá me enganando Às vezes eu acho que ela tá num lado E ela tá no outro Não tá legal isso aí Tá vendo porque Era melhor eu ter evitado isso aqui Mas não é só aqui não, viu Se eu não me engano Tem outra casa também Que se você entrar No baitzão gostoso Você ainda acaba Spawnando nela também Ela é meio que uma trap Que se arrasta quase que o jogo todo Se você ativar ela Tem que tomar cuidado Com essa piroca aí, mano Tá, beleza Espera aí um pouquinho Pra longe Porque eu não sei se essa porta Vai fazer barulho Eu vi a porta na hora que eu entrei ali Perfeito Ô Sebastian Obrigado Droga Olha os eventos do primeiro Os eventos do primeiro jogo Ou os dois Slide fotográfico Relíquia da época anterior aos telefones Com câmera Ok Eu não li tudo Eu não li tudo Porque isso aqui a gente já leu Bom Agora é o seguinte A gente tá meio que Vamos colocar assim Amaldiçoado Em algum momento Vai Ficar tudo azul E eu tenho que me esconder E sair da Da Do alcance dela Ali é uma trap, tá É o que eu falei Eu não lembro de tudo Mas tem algumas coisas Que eu lembro Ali eu tenho certeza Que é uma trap Não que não vai ter itens Mas Ô Ô filha da puta Olha aquilo ali É pra cá? É lá A vontade de Hum A vontade de explorar É gigantesca Tem uma casa ali Calma aí Vocês tão vendo aquilo ali? É um lugar pra fusível Eu acho Não, não Calma aí Mano Pera aí Vamos pra missão principal Pelo menos uma vez Nessa minha vida E depois eu explore Essas pirocas aí Ai que incrível Mano Porra É ele tá mais rápido Agachado Mas não tá aqui Não tá o The Flash Tá, beleza A gente tem que chegar ali É o simples objetivo Ver se eu consigo Matar o máximo Que eu puder Tá de brincadeira Incrível Traz esse cara Pra cá Caralho A audição deles É ruim, né? Vocês viram isso? Eu saio correndo Do lado do cara Ele vai virar com tudo Ele vai É a bait Quer ver? E eu caí na bait Ó, 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 ó Olha que filha da puta, mano Tá, beleza Bom, ainda tem up pra melhorar Essa furtividade do Sebastian Então não vou falar nada Em relação a ela Pô, tô com 6 mil Dá pra comprar esquiva Eu não vou upar a estamina Eu não tô A estamina não tá ruim, né? Podia tá pior Já esteve pior Tá, minha sorte que dá pra ignorar Todos esses bichos Inclusive aquela piroca ali Que tá saindo fumaça ali Eu não sei o que aquele piroca faz E eu não quero descobrir Abraço aí, meu querido Em algum momento Eu vou ter que tretar com essa porra Aí vai ficar tudo uma merda, né? Aliás Tá, eu tô bem servido de balas Eu acho que tava descarregado Acho que aqui ninguém me escuta mais É aqui? É aqui Uh Ih, a filha dele tá viva mesmo Aí vai lá Uma mina que parece a filha dele Não é E aí tem uma puta reviravolta Irmão, eu sei que é só a filha Mas se eu entrasse numa casa bizarra Dessa aqui Numa estabelecimento bizarra A última coisa que eu faria Era ficar gritando Aham Já vimos, né? Caralho O Sebastian Nada atlético Ué, essa cor tá me incomodando um pouco, viu? É uma boneca É a boneca da Lily Ela teve por aqui Cara, mas se eu su... Bom Não, 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 não Lily Ah, meu Deus Ela tá em perigo Alguém tá atrás dela Tenho que verificar os fundos Ver pra onde dá essa janela É, cara É um belo detetive, não é mesmo? Ah, mas é... Como eu ia dizendo Se isso tudo é coisa da minha mente Quem garante que essa mina também não é? E aí? Refutem essa Trouxas Olá 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 Não sei Espero que você tenha ajudado Eu não consigo me mexer, tá? Ah Essa dublagem tá muito boa Tá insana Tá Tá muito insana Essa dublagem, mano Eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim Pra ir pra aquela casa O que seria isso? O que que... Me viu Ai, caralho Ai, caralho Como é? Morreu? É, morreu o caralho que morreu Agora morreu Nossa, mano A pistola lupada Vai muita bala pra matar isso aí Porra Tá Tá Eu entrei um pouquinho em choque agora Nossa, mano Nossa, tô com gel pra caralho Que filha da putagem é essa? Quer me fuder? Me beija, caralho Até brochei de ir naquela casa ali agora Eu vou tentar abrir o atalho ali O atalho não A safe house ali Vai tomar no cu essa porra dessa casa aí A gente vê isso aí no próximo Não, agora eu fiquei triste, mano Pior que... Como é que eu vou saber Que esses cachorros vão estar soltos por aí? Uma caminhonete Tem algum... Opa Ah Ah, esse negócio mostra o que tá caído Junto com o cara Kit médico Contém medicamentos que restauram uma quantidade moderada de saúde Melhor que uma seringa médica Kit médico podem ser criados com ervas Kit médico aqui tem aquele mesmo debuff que tinha no primeiro No primeiro, pra quem não lembra aí Você usava o kit médico E ele te deixava grog por uns 10 segundos quase Era muita coisa Era ruim, inclusive, você usar isso Você só usaria isso aí em extrema urgência E não pode usar em combate O bicho tá ali ainda, mano E tem uma porta lá Tô bem inclinado a descer bala nele Pra ver o que acontece E eu vou Foda-se Não liga não, cara Não que eu vá meter bala nele Eu quero passar por ele Mas se ele me ver Tá saindo fumaça dele Talvez não seja uma boa Chegar perto dele E tem uns zumbis por perto também Isso aqui é uma arena Caralho Visão de Dark Souls tá como? Olha, ele chora Esse cara aqui tá vivo Aquele ali também Aquele no fundo também Esse aqui eu não sei Vamos tentar não agrar essa porra Nossa, mas esse bicho é medonho, mano Olha que coisa bizarra Isso aqui é a coisa mais bizarra que teve no jogo até agora Vamos seguindo junto com ele aqui, ó Tem que ir na calma Mano, tem alguém dentro desse lugar aqui Você tá de brincadeira Aí é foda Eu tenho que comprar a habilidade de quebrar a garrafa, né? Vai ser uma bela arma corpo a corpo rápida Quebra, por favor Isso, abre e entra Na moral Boa Para de fazer Mano Ah, não, velho Agora não Mano, agora não Ótimo Ela tá ali Mano Fudeu pra mim aqui Eu vou ter que fazer essa porra de Um abraço Eu só preciso sair do alcance dela O problema é que eu posso voltar pro nosso mundo Aí Olha lá Olha lá a desgraça Tá vendo? Qual que é a bosta? Essa é a bosta de ter ativado essa bosta, mano Tá, voltei Ai, mano Que bicho chato Por que que eu fui ativar isso, velho? Eu arrumo pra minha cabeça às vezes Tá Acho que eu consigo fazer esse negócio de novo Quase, hein? Falta um pouco Mas deu certo Tá vendo qual que é o problema, galera? É isso que eu falei Se você ativar essa merda Ela não Você não vai ter paz Não que você tenha paz no jogo normal, mas Mas assim É... É chato Porque Eu tinha entrado já Eu tive que sair Porque até os bichos somem E o problema dos bichos sumir O que que acontece? Você pode acabar spawnando Lá na frente Tá ligado? Sei lá Na área dela Você não vê nenhum bicho Se você sair na área dela Você pode sair na frente de alguém Então você tem que manjar o... O ambiente à sua volta também É uma bosta Cara, eu vim pra cá Não foi à toa não, hein? Peguei bastante item Uuuuh Perfeito Legal Temos uma sniper também Aqui, ó Fuzil de precisão Esse fuzil é muito preciso A longa distância Graças a sua mira poderosa Para quando você não quiser Sujar as mãos Interessante Tá, bala eu não vou criar Kit a gente tá cheio Virote eu sempre vou criar Na primeira oportunidade que der Isso aí é útil E não usa pólvora Então tranquilo Tem que binar aqui, né? Quatro Uh, legal Mano, tomara que eu... Calma Perfeito Se um filho da puta desse Levantar Fudeu pra mim Sabe o que eu tô começando a achar? Que esse bicho gigante aí Serve pra isso Pra agrar os outros Ó Eles não levantam, ó Tá vendo? Tô começando a achar Que essa porra aí Funciona como um alarme Não que ele não me ataque Ele vai atacar Mas é como se Ele... Ele servisse de start Pra merda Tá ligado? Eu posso tá falando Uma puta bosta aqui também Ninguém sabe Mas enfim Bom, agora eu sei De uma coisa Eu tenho que otimizar Minha... A minha jornadinha aqui Porque... Mano O que que o Sebastião Tem na mão? Eu tenho que otimizar Minha jornadinha Porque... O que que acontece? Esse fantasma Pode aparecer a qualquer momento Na... Na... Na gameplay E melar minha... Minha play Eu consigo ativar isso A distância? Deu A questão é Tem inimigos ali dentro? Opa Tem muito cara Desacordado aqui no chão Não tem não? Ó Dá uma sensação Esquisita De que vão levantar Sem eu escutar E comer minha bunda? Ué Deixaram o virote aqui Ai que susto mano Deu uma flicada O bicho ali Ai Nossa Richard Parabéns viu Nossa Se demite mano Se demite Depois dessa aí Olha Olha o Sebastião Da próxima O cara O cara Eu vou ficar quieto Nossa Por que que eu tô jogando Tão mal assim? Não que eu seja Ó Os expert Mas caralho Nem mesmo você reis Encontre outro refúgio pra você Ok Portas trancadas Janelas fechadas Energia desligada Nada vai entrar aqui Nem mesmo você reis Encontre outro refúgio pra você Esse lugar está totalmente trancado Entendeu? Merda Que merda Não fui contratado pra isso Tudo bem Vai ficar tudo bem Está protegido o cara Só tenho que esperar Que morro de barulho foi esse? Como Como isso entrou aqui? Que porra é essa? Ah tá A fantasma pegou ele Ok Cara É Eu tô puto Isso aqui é um save? Isso aqui Medula Operações Um cafezinho aqui Tem itens aqui Será que tem mais? Ai caralho Será que tem mais dessas? Tá Antes da gente finalizar Vamos Comprar os ups Isso Fela Vamos comprar os ups Tem um slide pra ver também né Temos coisas Vejo que precisa dos meus serviços de novo Essa menina tá dando uma mamada impressão minha Mano Toda vez que eu acordo Tá Eu quero o pau A esquiva Mas a da garrafa também serve Eu quero ver o que custa menos aqui Quebrar a garrafa é 5 mil E a esquiva também é 5 mil Eu tô indo até agora sem esquiva Eu vou upar o negócio aqui Garrafas podem ser usadas para se levar de agarrões Isso aqui é interessante Se eu não posso esquivar Pelo menos eu posso revidar Mais um pouco eu pego O tanto que falta ali E já consigo upar o outro Falta menos de mil Falta 900 só pra conseguir Beleza A gente tá gerenciando bem até as coisas né Eu não vou salvar aqui não Eu vou salvar lá Ó Transição Toma um cafezito A pergunta é Quem é que tá fazendo esse café Ó Cafeteira Não mas quem tá colocando a cafeteira pra fazer o café Olha só hein É aquela fantasma Ela não tá tentando me matar Ela tá procurando um cafezinho Bom Progressos e mais progressos Eu sei que eu vou ficando por aqui Hoje eu fiz missões da história né Nesse vídeo aqui foi missão da história Eu falei que ia fazer Próximo vídeo Talvez mais exploração e mais missão da história Eu não sei Eu não sei o que eu vou fazer O plano na verdade é ir pra aquela casa lá Que eu falei que ia Fiquei brocha pra ir lá Depois que o cachorro me atacou Né O plano é ir pra lá Mas o plano também Se alguém quiser É só pedir aí Eu posso tentar meter bala naquela porra daqui Aquele bicho com fumaça lá E ver o que que dá Só pra ver o que que dá mesmo Eu salvo aqui e tento lá Mas é isso aí Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Não esqueça de avaliar o vídeo positivamente Se você gostou Deixa um feedback aí Do que você anda achando da série E não se esqueça Se alguém quiser que eu faça O Nameless King Ou a DLC do Dark Souls 3 É só pedir Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até mais Tchau